Ele é considerado um dos maiores violonistas brasileiros. São mais de 50 anos de carreira com mais de 70 discos gravados em vários países pelo mundo afora. Nasceu no Maranhão, numa família de ceresteiros, onde o violão sempre teve um lugar de destaque. Nossa entrevista de hoje é com o violonista Turilho Santos. Turilho, obrigada por nos receber aqui para esse bate-papo hoje. É todo prazer, meu. E eu já quero saber com você o seguinte, você sempre diz que o seu começo no violão, na música, foi acidental, mas consciente. Como é que é essa história? Com quem é que você aprendeu a tocar violão e com que idade? Olha, o violão estava, digamos que ele foi implantado pelo meu pai. Antes de eu nascer no Maranhão, meu pai já tinha discos de Dillerman do Reis, 78 rotações, lógico. André Segovia já tinha ajudado a encher o teatro. Arthur Azevedo, onde um dia, em 1962, eu estreei. Mas antes de eu nascer, ele já tinha ajudado Agostinho Barros, um grande paraguaio, a tocar aquele teatro com a sala cheia. Então, eu estava sempre ouvindo o som de Segovia, o som de Dillerman do Reis, as óperas na casa, desde criança. Aos três anos de idade, três anos e meio, nós nos mudamos para o Rio, viemos morar com os avós na Tijuca. E veio, lógico, o violão, o companheiro dele, do meu pai, né? Sempre o violão. Estava sempre por perto do violão. E meu pai gostava de fazer Seresta, cantava as músicas todas, tinha uma ótima memória e aquele amor pelo instrumento. Então, o implante foi aí. Agora, você veio para o Rio e aqui também continuou recebendo essa informação, esse ambiente da música, muito eclética, né? Porque aí você acabou conhecendo o samba, o chorinho. Como é que foi essa vinda para o Rio de Janeiro? Bom, o Rio, eu cheguei no Rio, nós chegamos na Tijuca. E daí, uns três, quatro anos depois, viemos para Copacabana, Posto 2. Copacabana estava em plena ebulição, quer dizer, os prédios subiam a toda velocidade, faziam aquele barulhão danado. Era muito dinâmica, apesar do incômodo, do barulho, do desconforto. Eu não sei exatamente o momento onde a música deu a beliscada em Copacabana, mas o caminho foi o mesmo. Eu tinha duas irmãs mais velhas que tinham professores que iam dar aula em casa. Um deles, inclusive, chamava-se Molina. E eu ficava urubu servando a aula delas. Aí, lá para dentro, pegava o violão delas e tal, dava umas tocadinhas. Um dia, minha mãe percebeu isso e perguntou, você não quer ter uma aula de violão com Molina? Eu disse, eu quero, legal. Aí, eu tinha 12 anos. Aí, eu fiz uma brincadeira, uma brincadeira com a maior seriedade. O Molina passava algum negócio e eu... O que você dedilhava? Mostra aí para a gente, na época. Era muito, muito, muito incipiente ainda. Ah, um pouquinho aí para a gente. Por exemplo, o Molina pegava, não sei se foi essa música, mas provavelmente algo parecido. E assim começou. Pois é, mas aí eu já sabia a música. Você sabe? Aí eu ficava espantado. Aí, bom, vou te dar um outro estudinho. Aí, dava uma coisa bem... E você fazia. Bem simples mesmo. E eu fazia. Aí ele disse, dona Neide, minha mãe, esse garoto é estranho, porque eu ensino as coisas para ele, parece que ele já sabia de antes. E eu, de boca de siria... Bem quietinha. A minha mãe percebeu a brincadeira qual era e o Molina nunca mais apareceu. Mas você teve outros mestres. Francisco Amaral. As minhas irmãs migraram, as mais velhas, para esse professor, Francisco Amaral, e eu migrei junto com elas. Então, o Francisco Amaral já tinha a escola do Dilermando Reis. Então, eu já estava chegando perto de um daqueles ídolos lá do começo. Com ele, eu aprendi muito repertório de choro, de valsa, bastante acompanhamento. Mas também só durou um ano, um ano e meio. Aí eu conheci um ano exato, não me lembro. Eu tinha 12 anos, 12 para 13 anos e tal. Passou um filme com André Segovia na Embaixada Americana. E na Embaixada Americana, eu encontrei um pessoal da Associação Brasileira de Violão, ABV. Jodacil Damasceno, que era um violonista. Hermínio Belo de Carvalho, que na época era violonista clássico. Grande poeta também, né? E produtor musical. Isso, depois. Mas na época era estudante. Os dois alunos de Antônio Rebelo, que veio a ser meu professor de violão. E o Rebelo eu estudei aí uns dois anos, mais ou menos. Um pouco menos, talvez. Mas o Rebelo foi uma influência decisiva, impressionante. Não só pela coisa musical dele, mas pelo comportamento social dele, sabe? Como ele encarava a música, como ele cuidava do patrimônio musical. O comportamento dele, no geral, foi uma referência para você. Ele fazia grupos com os alunos, tocavamos, inclusive uma vez tocamos na escola, na época era a Escola Nacional de Música, que hoje é a Escola de Música da UFRJ. E como é que surgiu aquele encontro que foi o seu divisor de águas aí com o maestro Vila-Lobos? Foi através do Hermínio? Foi justamente graças ao Hermínio e ao Jodacil Damasceno. Eles me avisaram que ia ter uma palestra do Vila-Lobos sobre a obra dele para violão. O que ia acontecer na Urca, lá no Instituto Benjamin Constant. Lá fui eu, de uniforme do Pedro II, com a seguinte responsabilidade. Nenhum dos dois podia ir, por causa do horário, que era 3 horas da tarde, e porque um estava com hepatite, tinham problemas graves. Então, lá fui eu com essa responsa danada, anotar tudo o que ele dissesse e me alertaram. Mesmo que você não ache importante, anota. Porque um dia vai ser muito importante. E eles tinham visado tão bem que, por exemplo, no meio daquelas conversas todas, o Vila-Lobos começa a falar dos prelúdios dele. Então, os prelúdios dele, ele dizia que o prelúdio número um é uma homenagem ao homem do campo brasileiro. O prelúdio número dois é uma homenagem ao capadócio carioca, ao malandro carioca. O número três é uma pequena baquiana, em homenagem à música de Bach. Ou seja, naquele dia você anotou tudo direitinho. E também aprendeu perfeitamente, né? E o número quatro é uma homenagem ao índio brasileiro. Olha só o índio da floresta, como ele é misterioso. E o último, o número cinco, ele dizia a vida social carioca. Aí a gente estranhou. Vida social, mestre, o que é isso? São aqueles garotinhos que vêm arrumadinhos para assistir o conselho do teatro municipal. Aí você vê como a música descreve isso. E, finalmente, esse recado do Vila-Lobos ajudou a entender o que a música descreve. A gente ajudou muito os violonistas a compreenderem a origem dos prelúdios. Na realidade, ele fez os prelúdios em 1940 e eles são um verdadeiro retrato do Brasil como um todo. Quer dizer, ele começa o homem do campo e ele vai até a vida social carioca. Ele que era carioca, né? Passando por todos esses momentos, né? Então, esse foi um momento extremamente importante. E depois, eu nunca podia imaginar que naquele dia eu ia cuidar da memória do Vila-Lobos muitos anos depois. Durante 24 anos que você foi diretor do museu. Tem uma data colada que foi justamente em 1958, quer dizer, o Vila-Lobos falece, em 1959. Em 1960, Arminda consegue criar o Museu Vila-Lobos com a ajuda de Juscelino Kowitschek. Em 1961, Hermínio Belo Carvalho fez uma palestra e eu o ilustrei. Em 1962, ela me convida para gravar o primeiro disco do museu, Os Doze Estudos. Olha como as coisas vão se encadeando de uma maneira mágica. Ou seja, as coisas vão acontecendo, né? Desde aquele momento que você foi ali anotar tudo. Em 1963, eu lancei o primeiro disco. Em 1965, eu fui para Paris, fiz um concurso e ganhei. O concurso da URTF, Oficio de Rádio e Difusão Televisão Francese, era um concurso bem... Não, era o maior concurso que tinha na época para violão. Mas ele oferecia duas bolsas muito interessantes. Uma era estudar com o Julian Brin, na Inglaterra. Mas o British Council já tinha me dado essa bolsa aqui. E a outra, estudar com o Segovia, na Espanha, logo depois, em 1965. E a de Segovia foi fantástica. Primeiro porque eu vi o Julian Brin, que era mais novo. Vi um tipo de comportamento muito bonito do Julian Brin, com os alunos, com os colegas músicos também. E depois, com o Segovia, aconteceu um atrito, inicialmente, que abriu caminhos para mim incríveis, que eu não podia imaginar. Eu via que a televisão estava filmando as aulas de Segovia. E o seito começava a tocar, e Segovia dizia... Momento! O cara já estava nervoso, começava a tremer. Já estava tenso. Mas eu achei aquilo muito deselegante. Eu disse, se fizer isso comigo, vai dar um sururu aqui, porque eu não vou parar. E foi exatamente o que aconteceu. Ele me chamou, o que você vai tocar? Eu vou tocar o Fandanguile de Turina. O Fandanguile de Turina começa com um efeito chamado Tambora, que é esse aqui. E eu começo... E eu começo... Senhor Santos... Aí ele viu que eu não ia parar. Aí ele ficou quietinho, eu fui até o final. Quando eu acabei de tocar, a garotada levantou e me aplaudiu de pé. Não pelo que eu toquei, não, mas pela postura. Aí eu pensei, estou frito, esse velho vai me liquidar. E foi o que aconteceu. Justamente o contrário. Ele me convidou, no dia seguinte, para tomar chá com ele no hotel onde ele estava, Hostal de los Reyes Católicos. E eu levei o disso nos dois estudos, que eram dedicados a ele. Então, aí se conversou muito. Grande amizade da Lívia. Ele era um cara que tinha uma verba incrível. E ele gostava dessa postura, das pessoas não se submeterem. Entende? E, Turibe, falando dessa carreira internacional, como é que você vê hoje os violonistas brasileiros no mundo? Por exemplo, como Yamando Costa, Rosinha de Valença, Robson Miguel, Rafael Rabelo. Eu acho o seguinte, é que houve um movimento, os patronos do violão, que foram João Pernambuco, Baden Powell, Vila Lobos, que era, inclusive, amigo de João Pernambuco, Garoto, Zé Menezes, a Rádio Nacional. Esses patronos deixaram um material de maravilhosa qualidade para todo mundo. E depois veio essa leva mais jovem. Na leva mais jovem, já tinha... Esqueci de botar o nome de Lermando Reis. Isso. Já tinha o Baden Powell. E o Baden Powell foi o traço de união com Rafael Rabelo, com Yamandu. Com essa outra turma já. De toda uma galera aí, Zé Paulo Becker, Marcelo Gonçalves, e são muitos. Se eu começar, a gente não tem mais programa aqui que eu vou falar durante horas. E na sua opinião, por exemplo, quais foram e quais são os principais violonistas no mundo? E por que eles se destacam na sua opinião? Olha, sinceramente, hoje em dia, está complicado esse assunto. Porque na música clássica, houve uma grande... Digamos que a água espraiou. Ela molhou a praia toda. Entende? Num bom sentido. Quer dizer, não só no violão, mas no piano, na regência, nas orquestras. A internet teve um papel fabuloso. Não só porque ela provocou um aumento de qualidade das interpretações. Porque toda hora você tem na internet, gratuitamente, um grande professor te dando aula. É só você ligar e observar bem e ser esperto o suficiente para assimilar as boas coisas que eles estão passando. Isso em todas as atividades. Não é só na música, não. Turíbio, para a gente encerrar aqui, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Você lançou essa sua biografia em 2015 com o título Caminhos, Encruzilhadas e Mistérios. Em algumas palavras, Caminhos de Turíbio. Os Caminhos de Turíbio, com certeza, foram guiados por minha paixão pelo violão e pela música. Encruzilhadas de Turíbio. As encruzilhadas aí já foram criadas por outras forças mais poderosas. Mas o caminho das encruzilhadas foi um caminho onde bateu o talento e a sorte. Mistérios de Turíbio. Olha, os mistérios foram muitos, muitos na vida. Mas o mistério que eu não explico até hoje é a minha relação com o violão. A relação das minhas unhas com o violão. A relação da minha pele com o violão. Esse é um baita mistério para mim. Turíbio, muito obrigada por receber a equipe da Rio TV Câmara aqui por esse bate-papo tão importante para todos nós. E a gente encerra aqui o programa, me agradecendo, e com o som de Turíbio Santos. E ao som de Vila-Lobos, com o Choro Niberu. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.